Música Boa tarde a todos que nos acompanham no São José News. Estamos hoje dando continuidade ao nosso projeto Memórias de São José do Vale do Rio Preto. E hoje estamos na Fazenda Belém, onde vamos conversar com a Dona Ana, que tem muita história para nos contar nessa fazenda centenária e que agrega muito a história de São José do Vale do Rio Preto. Então vamos lá ter essa brilhante conversa com a Dona Ana Rótulo. Música Nesta conversa com a Dona Ana, aqui na Fazenda do Belém, vamos conhecer também a história do Dr. Eugênio, um personagem fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Dr. Eugênio, um grande produtor aqui na nossa cidade, que agregou muito a agricultura de São José, na cooperativa, um grande idealista, com muitos sonhos e muitos projetos para a cidade. Então vamos aqui, hoje nessa conversa com a Dona Ana, conhecer também a história do Dr. Eugênio. Eugênio. Música Música Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E estamos aqui com a Dona Ana. Dona Ana, muito prazer. Muito obrigada por estar nos recebendo. E eu quero dizer para a senhora que esse é um momento de grande alegria para toda a cidade de São José do Vale do Rio Preto, estar recordando a história da nossa cidade, do nosso povo. Então, muito obrigada, Dona Ana. Não, tem que agradecer. Nós estamos aqui para receber, para colaborar naquilo que a gente pode colaborar. Sempre procuramos refazer isso. Obrigada. Obrigada. Dona Ana, eu gostaria de começar, então, conhecendo um pouco da história da Dona Ana, que é tão conhecida na cidade, que tantas pessoas falam, e que tem essa fama, dessa memória tão privilegiada. Olha, gente, não por gosto, mas eu nasci no Rio de Janeiro. E fiquei lá alguns dias, que foi necessário. Depois, viemos aqui para São José. E aqui moramos, até hoje estou morando aqui. Então, eu fiquei aqui, só saí daqui para estudar durante algum tempo. E depois, então, voltamos, voltei e conseguimos continuar morando aqui. Casei e, por circunstâncias também de me morar aqui, continuamos a morar aqui até hoje. Saí por algumas coisas, mas sempre com a sede aqui. Dona Ana, e como a família da senhora chegou a São José do Vale do Rio Preto? Eu sei que tem uma história bem antiga, do tataravô, a história das Seis Marias. Como que é essa história? Eu não sei explicar como é que, com as dificuldades de estrada e de transporte, as pessoas conseguiram se encontrar. Porque esse meu tataravô, que comprou a Sismaria Nossa Senhora de Belém, que a Fazenda do Calçado, na época, era a sede da Sismaria, ele se encontrou com uma pessoa de... Como que eu falei? O lugar aqui era de... Valença? É, de Valença, é isso. Uma pessoa de Valença e a pessoa tinha essa seis maria e queria vender. E ele, então, comprou essa fazenda. Como se encontraram? Porque essa pessoa era de longe de Minas, de longe de lugares diferentes. Então, eu fico pensando como é que foi essa chance de se encontrar. E daí, ele, então, veio de lá, de Valença, para cá, com a família toda e todas as coisas que pertenciam, que eu não sei em que que ele transportou. Porque hoje tem caminhão, mas antigamente, as conduções eram bem mais difíceis. E ele veio para cá e trouxe os filhos, tinha quatro, cinco filhos, trouxe os filhos num balaio, num burro. Então, cada um num balaio, veio todo mundo passeando, veio meio de balaio para cá, de Valença para cá. Então, se estabeleceram aqui e daqui eles ficaram, viveram aqui e foram, cada um depois se casou e ele deu a fazenda para cada um. e daí ficou todo mundo morando por aqui mesmo, por volta. Então, ficou uma área de pessoas todas parentas que moravam em fazendas próximas. Dona Ana, a gente está falando de que ano isso, quando o seu tataravô comprou essa... Quando o seu avô, tataravô, comprou essa propriedade, a gente está falando de que ano essa Seis Maria? Mais ou menos que década? É de mil oitocentos e pouco. Não sei explicar você quanto, mas é pouco. Porque essa casa aqui parece que foi construída em mil oitocentos e quarenta e pouco. Mas aí, eles já moravam aí há mais tempo e essa pessoa que casou e veio morar nessa casa já era criança no tempo que ele veio para cá. Quer dizer, foi bem no princípio do século, não é? Sim. A Seis Maria, a senhora falou, equivale a quantos hectares? A Seis Maria, a medida de uma Seis Maria, são 600 alqueiros de terra. Nossa. É. Compreendia diversas fazendas daqui. que cada uma depois foi dividida para um dos filhos desse bisavô, o tataravô nosso. Então, ele, aqui na Fazenda Belém, ele deu para o meu bisavô, que chamava Paulino de Souza Werneck. Depois, teve Santa Cruz, que deu para o irmão dele, que chamava Saturnino de Souza Werneck, e que era pai do doutor Paulino Werneck, que tem o nome do hospital lá no Rio de Janeiro. E depois teve a Fazenda do Calçadinho, que foi para uma filha dele chamada Luísa. e, deixa eu ver o que mais, teve uma outra filha, que ele deu um pedaço dessa Seis Maria aqui do Belém para ela, porque ele não ia dar uma fazenda longe, se ela casou com uma pessoa daqui de perto. Então, deu um pedaço que era vizinho à Fazenda do Futuro Genro. E o sossego, eu não sei para quem foi. E outro pedaço ia até quase lá em São José. Era para lá do Poço Alegre, que o terreiro ia até lá. Depois, eu não sei como é que ficou. O resto das coisas, cada um foi instruindo os filhos, lhe mandando para o Rio para estudar, e muitos não voltaram mais para cá. Então, venderam as fazendas e foram divididas. E essa nossa fazenda nunca saiu da família, sempre foi de pai para filho, foi passando de um para outro, e ele foi ficando aqui, não vendeu para ninguém de fora. Que legal, que interessante. A família da senhora, ela inicialmente veio de onde? De qual lugar da Europa que a família veio? Não sei. Eu não sei. Eu sei que a família Werneck foi vinda de uma pessoa que se chamava Inácio de Souza Werneck. e ele era casado, tinha 12 filhos. E, então, ele enviou o vô. Aí, resolveu vir para o Brasil. Então, veio com esses 12 filhos aqui para o Brasil. E, daqui, a família se estendeu para todos os estados do Brasil. Tem pessoas com esse nome. Que interessante. Quando a senhora fala dessa casa que é tão bonita, essa construção, a senhora estava me contando, né, que as pessoas vinham, tinham outras profissões e ficaram aqui e construíram essa casa, né? Tem uma história bem bonita da construção. Não, eram pessoas que vinham nos navios negreiros e que gostavam do Brasil e não quiseram mais voltar para Portugal. Então, eles ficaram aqui e deixaram de ser, trabalhar em navios e tudo para poder ficar trabalhando aqui no Brasil. Então, como não era para navegar, eles vieram para construções, se dedicaram a construções. E, então, fizeram diversas construções aqui em diversos lugares do Brasil com essas pessoas que tinham ficado aqui para poder deixar o Portugal e abraçar o Brasil. Dona Ana, a história, então, em relação à era mais... Brasil, o Império, aqui a gente sabe que tem uma forte ligação com a questão dos escravos, né? Essa fazenda aqui já teve escravos. Aqui, antigamente, todas as fazendas tinham escravos, porque era mão de obra que existia no lugar e que a pessoa conseguia ter, né? Então, eles vinham para cá, os escravos, a pessoa comprava os escravos e ficava com os escravos trabalhando na fazenda para poder fazer a derrubada dos matos, que era muito mato que tinha na época. e plantar novas lavouras e tudo, principalmente o café, que foi muito tratado mais pelos escravos. Porque os escravos não faziam obras. Eles faziam... Trabalhavam só na lavoura. Será que a gente pode mostrar aquela surpresa que a senhora tem aqui, que é em relação ao valor dos escravos? Vamos compartilhar aquela foto, aquela imagem com o valor dos escravos? Vamos mostrar para o pessoal? Pode. Essa é uma raridade. Deixa eu ajudar a senhora aqui. Vou deixar a senhora contar para o pessoal como que as coisas funcionavam. Aqui é um inventário de quando o meu bisavô morreu e que o que ele deixou. Então, entre outras coisas, tem o nome dos escravos. E a gente nota que os escravos tinham preço a partir de poucos reais, mil reais, eu nem sei como é que falava naquela época, até dois mil reais, dois mil. Que era a coisa mais importante, que era o tropeiro. O tropeiro era aquele que levava a tropa com os cafés, que naquele tempo era embarcado em Magé. Então, ele era responsável pelos burros e pelo material, pela carga que ele levava. Então, ele era a pessoa mais cara, que custava dois contos e duzentos. Agora, tinham outros com menos, com muito menos, tinham com poucos reais. Tinha agora cinquenta reais aqui. Ah, esses são os animais. Os animais também. Tinha aqui o relatório dos animais. Vamos ver as pessoas. Tem valor? Não, estou anotando essa folha. Esse a gente não viu. O pará é ruim. Não é aqui. Mas tem que ver. Eu acho que tem um aqui, de seis centos, por exemplo. Não, mas tem com menos. Tem criança com pouco dinheiro. É mesmo? Vinte reais, alguma coisa assim. Nossa. Eu não sei onde está isso. Vamos se encontrar. Eles não prestam atenção de separar isso. Mas é muito interessante, até para quem está assistindo e acompanhando a gente, olha, tem aqui a classificação também da apreciação de serviço. Eles classificavam a apreciação de serviço boa, regular, inferior. Então, de acordo com o trabalho, com quanto que rendia o serviço, eles eram classificados. O que a gente nota é que a pessoa de sessenta anos estava aqui velho. Aqui. Sessenta e três anos, velho. A classificação que foi naquele tempo que já estava a pessoa de sessenta anos. E o valor baixo, né? É. Quatrocentos, seiscentos. Já era, porque era muito velho, né? E hoje em dia, as pessoas já têm uma vida mais prolongada. Qual é a história da fazenda com o café? Como que isso começou? Por que que isso... Inicialmente, o que que tinha na fazenda? E quando que teve essa migração para começar o café? Eu não sei quando que começou. Eu não sei quando é que começou a coisa. Foi logo depois que começou a funcionar a fazenda, começaram a fazer as derrubadas. E aí, então, plantar café. Ali naquele inventário, tem a quantidade de pés de café de cada área que foi plantada. Nossa. Ali de conta, lá. Mas isso aí foi feito. Os escravos trabalhavam só em lavoura, em plantar do café, em cuidar do café, capinaco, bolher, azeia, essa coisa toda. Tinha gente especial para cada função dessas. E depois o café vinha aqui para o centro, aqui para a fazenda, e aqui tinha o engenho que beneficiava o café. Então, vendia o café socado, já pronto para torrar e fazer, e moer essa coisa. Dona Ana, quando a gente passa na rua, e eu sempre tive muita curiosidade, desde pequena, quando eu passava na rua e via esse moinho, que a gente teve a oportunidade de visitar agora há pouco. A senhora pode explicar direitinho, até para quem for passar na rua aqui e ver, como que funcionava esse moinho? Assim, em detalhe, porque as pessoas só passam, acham muito interessante, mas não entendem. Aqui é... Tinha que aproveitar, que hoje em dia tem hereticidade para muita coisa, mas naquele tempo era difícil. Então, tinha uma banqueta, trazia a água do rio lá de uma certa altura, que era a cachoeira que tinha aí atrás, e tocava aquela roda grande. E aquela roda tocava duas coisas. Uma era o engenho de cana, que tinha as moendas, então moia a cana para poder fazer o açúcar. E, do outro lado, ela tocava os maquinários para poder socar, e abanar o café, e arrumar o café para poder vender. E ele já é socado. Em relação à história da energia elétrica, aqui, desde quando a senhora lembra, sempre teve energia elétrica aqui. Não. Aqui teve energia elétrica, mesmo tocada pelaquela roda grande. Mas depois, aí passou para outra usina menor, aí uma roda pelto, e mais tarde, meu marido conseguiu fazer uma... Meu marido, o doutor Eugênio, conseguiu um empréstimo para fazer uma usina. Então, fez uma usina com uma banqueta grande, muito mais alta, para poder trocar o maquinário de força de luz. Então, tinha a usina que foi colocada pelo Sr. Rocha e que produzia sem cavalo de luz naquele tempo. Então, ali tocava todas as coisas da fazenda não tocadas pela identidade que produzia daqui mesmo. Quando a senhora fala no doutor Eugênio, eu, o senhorzinho, o Brawler, aqui com o São José News, nós estamos fazendo um levantamento, um resgate da história da agricultura, a avicultura de São José, a pecuária. E o doutor Eugênio era muito ativo, né? Então, como foi essa história dele com a pecuária? Eu acredito que foi primeiro com a pecuária, a cooperativa. Como foi essa história? A cooperativa de leite foi fundada pelo meu pai, porque meu pai, Paulo Werneck, porque ele foi, era produtor de leite e aqui tinha em São José algumas pessoas que vinham, algumas empresas que vinham e compravam o leite, mas era um preço, assim, muito baixo, muito difícil para aquele produtor continuar produzindo direito, né? ou pelo menos de se aperfeiçoar naquela medida. E, então, ele fundou a cooperativa. Primeiro, aqui em São José veio um senhor de lá, de Sossego, lá em Minas. E de lá, ele fundou, chamava-se o Domiciano Monteiro. e ele, então, fundou a cooperativa aqui em São José e começou a fazer a construção do prédio para beneficiamento do leite. Depois, ele deixou aqui o gerro dele, que era pai do prefeito de Petrópolis do Gratacóis, do Paulo Gratacóis. Ele chamava Otávio Gratacóis. Então, ele ficou aqui para administrar as obras e ficou hospedado aqui em casa com isso, nesse meio tempo. E, daí, nesse tempo, nasceu esse filho dele lá em Minas, em Sossego, e ele, então, botou o nome de Paulo por causa do meu pai. E, aí, depois, ele foi perfeito de Petrópolis, do Paulo Gratacóis. E o... Então, ele fez esse leite e, depois, então, ele vendeu o laticínio para... Aquela gente do Arnaldo Guerin, da família, da Fazenda de Bem Postas. E, daí, começou uma dificuldade, porque a gente mandava o leite e o leite, daí, dois, três dias, dizia que estava azedo, que não prestou e não sei o quê. Então, chegava no fim do mês, você só tinha débito, não tinha crédito nenhum, estava só devendo. Então, aí, não dava certo, meu pai se revoltou com isso, então, convidou os produtores para se reunir e comprar a cooperativa e fazer, por conta deles, o beneficiamento do leite. Então, em 1942, que ele fez isso, fundou a cooperativa Agropecuária de São José do Rio Preto, limitada. daí, ficou durante muito tempo, eles compraram por 400 contos, naquele tempo era conto, as instalações e ficaram pagando todo mês, tiravam um tanto de cada um cooperado para poder pagar o prédio e o custo da obra. E, depois de eles ficarem esse tempo todo, aí, pagaram, ficaram todos felizes, todo mundo, porque agora, eles eram donos da cooperativa e tudo. Então, nessa época, todo mundo queria ser presidente, porque tudo estava bom, estava tudo de colher, vamos lá. Então, eles resolveram, meu pai resolveu renunciar e eles ficaram com a cooperativa. A cooperativa foi indo e diversas pessoas que gostam de se apropriar dos bens alheios foram tirando daqui e dali e chegou a certo ponto que a cooperativa ia acabar. Então, eles voltaram de novo ao meu pai pedindo a ele para voltar para ser presidente. Ele foi presidente outra vez, mas, começou a trabalhar, mas, pouco depois, ele teve um problema sério e morreu e não pôde terminar o mandato dele. Então, eles elegeram meu marido, Eugênio Roto Neto, para ser presidente da cooperativa. Então, nessa época, pessoas que queriam comprar terrenos aqui em São José e que os terrenos fossem baratos por causa de ter pouca produção e de juntar, não ter estímulo para produção de leite nem nada, começaram a tirar a produção da cooperativa e foi fazer essas coisas para poder diminuir a usinagem da cooperativa e, então, poder ter o leite mais barato e as pessoas não desistirem de produzir. nem tão eles, depois da morte do meu pai, eles elegeram o Eugênio, meu marido, para ser presidente no lugar do meu pai. e ele ficou como presidente e conseguiu fazer a cooperativa funcionar através da agricultura que estava começando naquela época. então ele fez uma fábrica de ração onde está ou estava a estação de São José que hoje é aquele aquela coisa do Rubinho ou como é que é? Aquela aquela área de lazer que tem lá. Na estação? Aquela de 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 não tem uma área ali um negócio de o açaí onde tem um açaí agora? Onde tem um açaí agora? Em frente à padaria? É ali naquela que tem ratela assim para jogar futebol a quadra onde tem a quadra ali onde tem a quadra era a estação e aí ele continuou fez ali ração fez tudo começou a funcionar começou a dar certo tanto ajudando a agricultura que ainda estava começando como também fortalecendo a parte do leite que tinha encarecido mais a ordinagem e daí então veio a eleição outras pessoas se elegeram e continuaram ajudando o bolso deles em vez de ajudar o povo nós mais Obrigado.